Yeah, what's around, around the glass. Na Praça da Alegria, Patrícia Candoso e Rosabella. A coleção da língua gestual, que tem muito a ver com... Pronto, que é trabalhada, pode ser trabalhada de várias formas, pode ser cortada. Neste caso, por exemplo, para executarmos este par, eu cortaria. Executas tudo de forma manual. Tudo de forma manual. Daqui. Sim. Entretanto, ficaram... Deixa eu mostrar. Ficaram na coleção... Umas dos frutos. O assunto permanente é das frutas. Foi aquilo que eu comecei inicialmente, sim. E de escultura. Então vou buscar-me também algumas peças. E portanto, tens muito trabalho, vou te deixar trabalhar. Claro que sim. E continuar as sugestões de presentes de Natal. Por isso, se já pensou em oferecer um mimo ao seu animal de estimação, por que não? Eles também merecem, são parte da família. O Zé Manel tem então uma proposta para si. O que estão a ser feitos? Não sei se estou a perguntar. Uma novidade. Não sei se são mesmo. São, são. São, são. Joana, não sei porque eu chamo-me sempre Carolina. Joana Carolina. Joana Dar, que é a marca criada pela Joana, em tempos de pandemia, mas que agora se tornou provavelmente o teu trabalho futuro, presente e sequer ao futuro. Sim, sim, não diria. Mas não é justo. E não podemos só estar a ouvi-lo aqui no nosso estúdio. Eu fiz assim o sinalinho. Eu de facto não estou a ouvir nada. Não, não, não. É assim cantar à traição. Não, é assim cantar à traição. Zé Manel, antes de mais um aplauso, está a abrir a nossa praça. Zé, desculpa. Zé, desculpa. Nós aqui estávamos a ouvir-te, mas em casa não estava a chegar o sol. Eu percebi porque eu estou já em banho-maria. Ah, ok. Está em banho-maria? Não, ou está em banho-ú? A grande diversidade de sabonetes que vocês apresentam. Com certeza. Sabonetes artesanais? Sim, sabonetes feitos à mão. Para começar, obrigado pela oportunidade. Peixe, estrogidos, camarões, agora no Natal. É um sabão que é feito com café, entre outras especiarias. O sábado é para vocês. Pedimos, pedimos, por favor, que se desloquem. Obrigado por virem. Obrigada.